Informal Vamos nós Pode crer Que é isso aí O que vamos contar Está no gibi Não está nos livros Nem está no jornal Pode crer Quem não lê gibi Se dá mal Fato bom Comunica com Ben Paul Chazam Capitão Marvel E nós Em defesa do riso do som Nós gritamos uau Começou E lá vamos nós Pode crer Que é isso aí Olhe pra nós Faça assim como nós Cante, dança e pune E ri até se cansar Vamos lá Que não dá mais pra segurar Fato bom Comunica com Ben Paul Chazam Capitão Marvel E os tris pés E nós Em defesa do riso do som Nós gritamos uau Começou E lá vamos nós Pode crer Que é isso aí Olhe pra nós Faça assim como nós Cante, dança e pule E ri até se cansar Vamos lá Que não dá mais pra segurar Vamos lá Que não dá mais pra segurar Vamos lá Que não dá mais pra segurar O que é isso aí O que é isso aí O que é isso aí